A matete de 74 anos trabalha no gabinete do prefeito, é responsável pela limpeza do cobre das escadas e portas. Este ano cursará letras na faculdade Álvares Peitiado e na área de bolsa. E na área de bolsa, recebida pelas boas novas obtidas no ensino médio, cursando, cursado no Sindicato das Faxineiras, senhora Bernadette Vicente de Souza, a nossa idade. Célia Fiorani Vila, admitida em...